Imagens na tela do nosso Balanço Geral, porque agora nós vamos trazer a informação para você deste homem que está desaparecido desde o último dia 12. São as últimas imagens desse homem. Vocês estão percebendo aí que ele atravessa, ele está com a mochila nas costas, atravessa a rua, passa na cerca e aí ele entra numa região de mata. A família contou que esse homem estava em busca de orquídeas, mas aí não voltou mais. As equipes do Corpo de Bombeiros já fizeram buscas na região várias vezes, está em comunicação com a família para buscar entender possivelmente alguma pista, se ele retornou, se alguém viu alguma coisa e ainda é um mistério. O que é que aconteceu com esse homem de 40 e poucos anos que desapareceu no meio do Matagal? Eu vou entrar ao vivo agora com a nossa querida Ana Paula, que está comigo aqui e vai conversar inclusive com o sargento do Corpo de Bombeiros, que participou inclusive dessas buscas. E o Corpo de Bombeiros, pelo que a gente entende, parece que não tem mais muito o que fazer, porque todos os esforços já foram empenhados nas buscas por esse homem numa região de mata, né Ana Paula? E ninguém fala nada, nenhuma pista. Que mistério, que situação difícil. Conta pra gente aí, bem-vinda. Boa tarde. Uma excelente tarde pra você também, Júnior, pra todo mundo que acompanha a nossa programação aqui no Balanço Geral. Pois é, é de fato um mistério, já são seis dias de trabalho e aquela angústia, né? Principalmente das pessoas que conheciam esse homem de 45 anos e também os familiares. A cada dia que passa, essa angústia aumenta, querem ter notícias, mas de fato, como você bem adiantou, não tem indícios, não tem pistas, nada. Aqui ao meu lado, o Sargento Pereira. A gente estava até conversando agora há pouco, eu questionando, né, o que pode ter acontecido. Será que ele pegou carona com alguém nessas estradas vicinais? Será que ele caiu em algum local de difícil acesso? Enfim, o Corpo de Bombeiros já fez de tudo e agora a polícia também está acompanhando esse caso. Vamos entender melhor aqui com ele, Sargento. De acordo com a família, ele tinha o costume de ir nesse lugar, né? Ele saiu no fim de semana. Conta pra gente como é que foi, quem que acionou o Corpo de Bombeiros, como é que foi o início desse trabalho. Uma excelente tarde pro senhor, bem-vindo ao Balanço. É, boa tarde a todos. A família entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, alegando que esse parente havia saído pra procurar flores, orquídeas, que ele tinha esse hábito de fazer essa trilha e que não havia retornado. Diante disso, o Corpo de Bombeiros, imediatamente, começou a levantamento de informações e diligências na região pra poder tentar localizar essa vítima. Perfeito. Essa região, só pra o pessoal entender, fica ali em Presidente Olegário, né? Vocês percorreram um cerco grande ali naquela região, né? Isso. A região que ele sumiu fica bem próximo da casa dele, no final da cidade. É uma área de mata, com locais com desfiladeiros. E o Corpo de Bombeiros, além desses locais, fez busca nas estradas vicinais, fazendas, locais onde o pessoal indicava que tinham visto ele. Porém, não teve êxito nessas buscas. Perfeito. Vocês começaram o trabalho no último domingo, inclusive precisou de ajuda dos militares e do canil de outra cidade, né? Isso. O Corpo de Bombeiros, o 10º do EBM, começou as buscas no domingo. Na segunda e na terça-feira, nós tivemos o apoio do canil de Uberaba nesses trabalhos. Porém, mesmo com a ajuda do canil, nós não conseguimos localizar essa vítima. Agora, ali na região, Sargento, existe um rio, algo que ele possa ter, talvez, se afogado? Vocês fizeram também essas buscas na água ou não? Não, não. Não foi realizada busca em água em locais lacustres, uma vez que não tem indícios que ele tenha acessado um desses locais. Mas, provavelmente, lá próximo ao local tem lagoas, tem rios, mas não tem pistas de que ele tenha acessado esses locais. Perfeito. Pois é, não tem pegada, não tem mais imagem, não tem mais informação do paradeiro dessa vítima, viu, Júnior? Agora, para entender quais são os próximos passos, né? Sexto dia de buscas, não tem mais indícios. Então, como que o Corpo de Bombeiros age nesses casos? É, considerando que nós não temos nenhum indício, nenhum direcionamento para prosseguir as buscas, nós vamos, o Corpo de Bombeiros está notificando a Polícia Civil, a Polícia Civil, através de investigações que poderão realizar. Se tiver alguma pista, será repassado para o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros novamente irá iniciar as buscas por essa vítima. Perfeito. Então, a gente pode dizer que trata-se de uma pausa, pode acontecer de precisar novamente do Corpo de Bombeiros de Uberaba, né? Essas pistas, conforme as pistas forem chegando, esse trabalho pode ser retomado. Perfeitamente. O fato de estar encerrando hoje não quer dizer que o bombeiro não vai procurar mais. A gente só está aguardando um novo direcionamento para as buscas. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, sargento. Então, é isso, Júnior. E a gente reforça, né, quem tiver qualquer pista, qualquer informação, a foto, essa vítima está aparecendo, ele tem ali 45 anos, qualquer pessoa que tiver qualquer pista, né, algo que for verdadeiro, né, que for somar para o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia, que entra em contato através do 90193, né, que é o número aqui do Corpo de Bombeiros, e a gente vai continuar aí acompanhando esse trabalho, as novas informações que forem chegando, viu, Júnior? Exatamente, Ana Paula, agradeço aí ao sargento Pereira, né, por nos receber, trazer aí detalhes, informações com relação ao desaparecimento desse homem, e vocês viram o Corpo de Bombeiros falando, né, o sargento falando para a gente. É uma região de desfiladeiro, uma região bastante extensa, de difícil acesso, inclusive, e vamos lembrar que nós estamos em um período chuvoso, mata tá fechada, e o Corpo de Bombeiros nunca descarta a possibilidade de encontrar a pessoa viva, né, não descarta de jeito nenhum. Mas, chega num patamar que fica inviável continuar as buscas, primeiro, porque o protocolo dos bombeiros é o seguinte, eles trabalham com indícios. Então, qual era o primeiro indício? A pista, na verdade, esse vídeo, feito por câmera de segurança, que mostra lá, olha lá, o homem de 45 anos, olha lá, passa pela seca, a gente vê que ele carrega uma mochila, e aí, ele vai entrando na mata. Vamos ver se vai mostrar até o finalzinho, olha lá, tranquilo, né, como ele costuma fazer sempre. E aí, ele some da imagem, ele some em meio ao matagal. E aí, o que é que os bombeiros fizeram depois de ter acesso a essas imagens? Conversando com a família, descobriram que essa era uma rotina natural desse homem. Então, não era uma surpresa para a família ele entrar nessa região de mata. Ele costumava fazer isso, ou costuma fazer isso, né? Então, a família não viu com uma estranheza. A estranheza foi o desaparecimento. Então, desde o dia 12, a família está sem notícias, o homem não deixou nenhuma pista, se ia viajar depois disso, se ia passar na casa de alguém, se ia para algum outro destino, ou se teria algum outro tipo de tarefa depois de pegar essas flores, essas orquídeas. Então, por isso, está aí esse grande mistério, a família preocupada. E nós estamos mostrando para você aqui. Coloca o nosso WhatsApp. Inclusive, eu gostaria muito de falar com a família desse rapaz. Eu quero pedir você que o conhece, ou você que tem contato com a família, ou alguém da família que estiver nos assistindo. Nós queremos ajudar a entender essa história e também divulgar mais aí essa situação. E quem sabe aí a gente ampliar a discussão e a notícia sobre esse desaparecimento e contribuir de alguma forma. Então, está aí 997-98-9900. Você da família, se tem alguma informação, primeiro liga para a polícia ou com os bombeiros. Se você está sabendo de alguma coisa. E você da família, que queira compartilhar com a gente mais informações e detalhar mais sobre esse desaparecimento, nós nos colocamos aqui à disposição de vocês, tá? Mas chama muita atenção, presidente Olegado. Está todo mundo aí intrigado com essa situação de desaparecimento desse homem conhecido lá na cidade. Tá bom? Está dado aí o recado. Que mistério, hein, minha gente? Obrigado.